Olá, Áries! Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot para a previsão mensal. Agora vamos para o mês de agosto de 2017 com o Tarot. Vamos ver aqui através da mandala, né, quais são os recados, as orientações aí para o signo de Áries ou ascendentes em Áries. Um beijinho no coração de cada um de vocês, muito obrigada pela presença de todos. Não esqueçam de deixar o seu like se vocês gostarem desse vídeo. E uma coisa que eu gosto muito de falar, viu, pessoal? Não tenham, né, uma carta que às vezes tem uma conotação negativa como algo ruim, tá? Tenha aquilo como uma orientação que vai servir para você desviar daquela condição ruim, tá bom? Então, assim, tenha o oráculo sempre como seu amigo, né, respeite aí as orientações. A gente sabe que nem só de flores e de rosas vive o homem, né, e que, assim, seria muito bom se a vida, a gente não tivesse dificuldade, a gente não tivesse desafios, né, a gente não tivesse aí certas condições que nos desagradam. Só que elas existem e nós estamos aqui para evoluir sempre e em todas as áreas da nossa vida, tá bom? Então, tenham aí isso guardado dentro de vocês, tá? E ao invés de achar, ai, vai ser ruim, vai ser isso, vai ser aquilo, pegue, né, esse recado do oráculo para que você já se precaveja, né, para que você mesmo já possa entrar aí o mês consciente, né, ciente do que você tem que fazer para poder melhorar o seu mês, tá? Tudo começa aqui na nossa mente, ok? Então, vamos lá, queridos, lembrando também que essa aqui é uma tiragem, né, para milhares de pessoas, tá? Então, ela pode ou não ir de acordo aí com a sua vida. Quem quiser fazer uma consulta pessoal, tá? Na descrição do vídeo, fica aí todos os contatos e formas de agendar aí a sua consulta pessoal, tá bom? Então, vamos lá, queridos arianos, agosto. Então, agosto de 2017, eu sinto aqui que vai ser, assim, um mês onde muita coisa vocês vão colocar ela aí em equilíbrio, né? Um mês onde vocês vão tomar algumas decisões acertadas, tá? A carta como energia do mês de vocês vem aqui, o arcano maior à justiça. Olha que carta linda. Então, o arcano maior à justiça traz, né, aquela energia de equilibrar a sua vida, de colocar as coisas em ordem, de buscar aí ter integridade com a sua vida, ter integridade com todas as áreas da sua vida, né? É uma carta que fala muito aí que vocês precisarão decidir e fazer algumas escolhas e ter algumas atitudes de forma mais racional. Sem tanta emoção, sem tanta impulsividade, né? Então, assim, vocês têm que ter o equilíbrio, o entendimento para poderem fazer as escolhas corretas. Porque eu creio que isso aí vai ser um divisor de águas para vocês aí para o restante do ano, tá bom? Pode falar também, né, de alguns lidando aí com papéis, coisas burocráticas ou mesmo assuntos relacionados aí à justiça, tá bom? E o obstáculo, né, que pode surgir aí no mês de vocês. Olha só. Vem exatamente aqui a carta do rei de espadas. Então, o rei de espadas é o senhor do intelecto, né? É o senhor da razão. É aquele que age exatamente de acordo com aquilo que é correto. Agrade a quem agradar, doa a quem doer, né? Então, ele vai lá e tem aquela atitude bem analítica, né? E faz as coisas aí de forma correta. Então, vocês podem ter dificuldade, né? Esse mês, como vem aqui essa energia da justiça, de vocês terem que agir com menos impulsividade. O Ariano, ele é muito impulsivo, né? Quando ele vê, ele já chutou o pau da barraca, já falou, já fez, já sentiu, já viu, né? Então, assim, a dificuldade de vocês vai ser controlar essa impulsividade e agir aí mais com esse lado analítico, com esse lado racional, né? Às vezes, ter que respirar ao invés de falar, pensar ao invés de agir, né? Criar ali, bolar estratégias para que as coisas corram de forma tranquila para vocês. E isso vai ser, assim, muito forte, viu, Arianos, para vocês nesse mês, tá? Os primeiros dez dias de vocês, olha só, vem aqui a carta da rainha, da rainha de espadas, né? Então, outra carta aqui falando de ser mais imparcial, né? Então, assim, os primeiros dez dias aí, vocês vão estar aí muito focados, tá? Em colocar as coisas de forma correta, em ajustar. Então, assim, tem que usar muito o seu mental. É, tem que realmente, né, agir de forma mais analítica, analisar bastante, né? É, controlar aí a impulsividade, ok? E, assim, eu sei que vocês vão conseguir, né? Porque vocês são seres fortes. Então, assim, os primeiros dez dias, né, pede aí muita determinação, né? Use a sua inteligência, use bastante a sua inteligência, a sua perspicácia também, né? Na comunicação, tomem cuidado com aquilo que vocês vão falar. As pessoas podem até, de repente, enxergar vocês aí nos primeiros dez dias, né? Mais, assim, afastados, de repente, podem falar, nossa, mas você tá tão frio, né? Você tá distante, você tá isso, tá aquilo. Mas é porque você realmente estará aí analisando, tentando enxergar as coisas de forma correta, né? Usando aí o seu racional, viu? Tome muito cuidado, porque tanto o rei de espadas quanto a rainha de espadas, eles trazem consigo aquela energia, né, de possessividade, aquela energia aí de autoritarismo, né? De cinismo também. Então, assim, muito cuidado, porque não é legal, né, gente? Então, a gente, às vezes, pode falar uma verdade sem ter aquele tom de cinismo, né? Às vezes, a gente pode colocar aí o nosso ponto de vista, ou tomar uma atitude que seja justa, que seja correta, sem ser autoritário, tá? Então, é exatamente isso aí que vocês vão ter que trabalhar bastante aí nos primeiros dez dias, né? Principalmente nos primeiros dez dias de agosto, pra não causar aí nenhum conflito, tá? A rainha de espadas, ela pode falar aí também de pessoas do elemento ar, mulheres principalmente, né? De repente, vocês tendo que ajustar alguma situação aí com alguma pessoa do elemento ar, tá? Conversar, ajustar, organizar, ok? Do dia dez ao dia vinte de agosto, vem aqui o rei de ouros. Então, assim, vocês mais voltados aí pra questões relacionadas a dinheiro, né? Questões relacionadas aí a formas de ganhar dinheiro. Vai ser o momento ideal aqui, né? Pra vocês colocarem em ordem a sua vida financeira. Saudar em pendências, né? De repente, muitos vão ter aqui condições de pagar dívidas antigas. Ou mesmo aqui, né? Assinar algum contrato aí de compra de imóvel, ou compra de algum bem aí de valor alto, ou venda também. Pode ser contratos de trabalho também, né? Aqui nesses dez dias, muito positivo. Então, vai ter uma abertura muito grande aqui para os arianos, tá? No meio do mês aí, com relação a dinheiro. Pode ter até alguma entrada de dinheiro, né? Alguma coisa aí. Então, pessoal, muita atenção agora. Por que que vem a energia da justiça? Por que vocês vão ter que ter equilíbrio, né? Por que que vem aqui o rei de espadas? Por que vocês vão ter que ter decisões acertadas? O rei de ouros veio aqui, né? O rei de ouros, ele sempre fala de coisas relacionadas a dinheiro. Coisas materiais, tá? Pode falar de sucesso, né? Pode falar aí de ganhos aqui nesse mês. Então, nesses dias do mês, tá? Então, tenha cuidado, né? Com certos tipos de investimentos. Tenha cuidado para não gastar o que você ganhar também. Entrar e gastar. Então, assim, tenha esse equilíbrio, tá? É muito bom a gente ganhar dinheiro, né? É muito bom a gente gastar dinheiro também. Mas, para vocês, está pedindo aqui atenção. Sabe por quê? Porque a carta que veio aqui, depois do dia 20 até o dia, até o final do mês, veio a carta 5 de ouros. Então, a carta 5 de ouros, ela fala, ela fala, olha, tome cuidado com perdas. Principalmente perdas financeiras, né? Então, assim, tenha sabedoria, tenha pulso firme, tá? Para não gastar demais, né? E aí, finalizar o mês aqui, precisando de dinheiro, né? Tendo necessidade. Essa carta é uma carta que fala aí de dificuldades. Então, é estranho, né? Como é que vem um rei de ouros aqui no meio do mês e no final do mês, vem aqui uma carta que fala de perdas de dificuldades. Sabe por quê? Aqui. Decisões, né? Então, assim, haja principalmente com dinheiro, tá, Ariano? Esse mês haja aí com pulso firme, com frieza, seja analítico, né? Assim, não estou falando para ninguém virar pão duro, ficar mesquinho, passar, né? Vontade, não. Saiba dosar o seu dinheiro para que você não chegue no final do mês aí, né? Tendo, de repente, que depender das pessoas, pedir dinheiro emprestado, né? Então, assim, muito cuidado, tá? Muito cuidado aqui no final do mês com o seu dinheiro, com as suas coisas, materiais, tudo aquilo que é seu. Sua casa, carro, celular, tal. Tudo aquilo que é seu. Tome cuidado para não ter perdas, tá bom? Entenderam? É isso aí. Espiritualidade. O que a espiritualidade trará para vocês? Olha, uma carta linda. Quatro de paus, né? Então, o quatro de paus, olha que lindo. Quatro bruxinhas aqui comemorando. O quatro de paus é energia fogo, né? Então, fala de muita energia espiritual. Então, essa carta, ela pode falar para vocês, olha, é... Repartam, né? Aquilo que vocês têm de espiritualidade. Pode falar também de momentos muito legais, de alegria, de aprendizados, de celebrações, tá? Então, assim, esteja, né? Não retenha aquilo que a espiritualidade te der esse mês. Compartilhe com as pessoas. Às vezes, uma simples conversa, né? A espiritualidade, a sua espiritualidade vai estar aí trazendo alegria para outras pessoas, né? Você vai estar estimulando. É, uns minutos aí, né? Para você sentar com alguém da sua família. Ou mesmo uma pessoa estranha. Nossa, quantas e quantas vezes eu já parei para conversar com pessoas que eu nem conhecia, né? E assim, acabou que eu vi que eu fui bênção na vida da pessoa, né? Então, isso é uma forma também de celebrar com outra pessoa, né? De compartilhar, de ajudar, de trazer energia, tá? Então, vai ser um mês espiritualmente aí bem movimentado para vocês, né? Vocês vão sentir aí alegria espiritual, né? Vão sentir bastante fé. Vão estar com harmonia interna aí bem legal, tá? E vão ter esse sentimento, né? Essa vontade de troca, de companheirismo, de ajuda, né? Ajuda, ajuda é espiritual mesmo, tá bom? É, vamos lá. Projetos, desejos, anseios dos arianos, então. Em agosto, vem aqui o Pagem de Copas. Então, Pagem de Copas, né? É uma carta aqui que fala de inícios. Algumas coisas aí, iniciando dentro de você, né? Principalmente, coisas que falem do seu emocional. Coisas que falem de amor. Então, de repente, o seu projeto aí, né? É ter um novo amor, né? Isso aí pode, sim, acontecer. Porque o Pagem de Copas, ele traz boas notícias, né? Ele traz aí alegria, ele traz convites, ele traz, né? Esse começo de movimentação, tá? Então, vocês vão ver aí coisas novas surgindo, desejos e tal. E, tipo assim, abrindo caminho, né? Pra poder materializar aquilo que você deseja, né? Como anseio, como projeto de vida. Projeto, né? De alguma coisa aí na sua vida esse mês de abril. De abril, olha. De agosto. Tô voltando pra abril, gente. É porque vocês são de abril, né? Mas é uma carta legal, tá? Que fala de alegrias, viu? Fala de novidades e de alegrias, tá? Família. Família sai aqui a carta dos seis de ouros. Então, seis de ouros, né? Ele vem aqui pedindo que vocês tenham mais generosidade com a sua família. Que vocês fiquem mais próximos, né? Colaborem com a família. Tenham mais reciprocidade também com a sua família, né? Estejam junto. Alguém, às vezes, tá precisando de ajuda, né? Vai lá e dá aquela ajuda lá, né? Para as pessoas da sua família. Essa carta pode falar aí também, talvez, da necessidade, né? De vocês tendo que ajudar financeiramente alguém aí da sua família. Ou também, né? Pode ser o contrário. Pode falar aí alguém da sua família também sendo generoso com vocês, né? E ajudando vocês aí. É uma carta que fala, me lembra muito, assim, a questão de presentear, né? Então, assim, de repente, você pode presentear alguém aí da sua família, né? Uma coisa simples, talvez, mas que vai trazer, né? Aquela alegria. Vai trazer aquela energia legal, tá? Seja mais caridoso com a sua família esse mês, tá bom? Ariano, fique mais próximo aí da sua família no sentido de se doar. Então, é um mês onde vocês se doarão para a sua família e também a sua família poderá se doar para você, né? Algumas pessoas aí da sua família, ok? Vamos agora, amor para os solteiros. Ô, meu Deus, que momento esperado, né, Ariano? Amor para os solteiros, olha. Vem aqui o sete de copas. Então, o sete de copas fala exatamente aí, né? De sentimento, de questões amorosas, tá? E o sete, ele é uma carta que ele traz aqui, ó, várias possibilidades, né? Tá vendo? Ela aqui, né? Escolhendo aqui o que eu vou levar. É tanta coisa, né? Qual eu vou querer, quem eu vou querer. Quem eu vou levar, com quem eu vou ficar, com quem eu vou namorar e tal. Então, assim... É... Se a gente olhar por esse lado, né, de várias possibilidades, é até legal. Porque eu posso dizer que vai chover aí na horta, né, dos Ariandos solteiros. Agora em agosto, tá? Só que, preste bastante atenção, porque a maioria deles pode falar de relacionamentos passageiros, tá? Não todos. Eu acho que alguém pode sim entrar aí pra ficar, né? Mas a maioria pode, né, só estar aí de passagem esse mês, ok? Tome muito cuidado, né, pra você não se iludir com, de repente, né, pessoas que não são as pessoas certas, propostas, conversas e tal. Lembra aqui da justiça com o rei de espadas? Então, você vai ter necessidade, né, de ter atenção, de analisar, não acreditar em qualquer coisa, né? Então, assim, às vezes tem pessoas, mulher principalmente, né? O cara fala, Ariandos eu acho que são mais, assim, mais complicados. Mas dependendo aí do seu ascendente, você pode ter um coração mole, né? Então, às vezes o cara chama de linda, né, de bonita, de meu bem, não sei o quê. A pessoa já tá lá, apaixonada, querendo saber se vai namorar, se vai casar, se vai ter filho com aquela pessoa. Então, gente, pé no chão, viu? Vai aparecer pessoas? Vai. Mas saiba escolher, tem aí, né, um pouquinho de racionalidade, ok? Saiba escolher, porque no meio, né, de tanta possibilidade aí, com certeza vai ter um que vai se encaixar na sua vida e que vai ser legal pra você, tá bom? É, amor para os que já estão em um relacionamento. Olha, que linda. A carta da estrela. Então, a carta da estrela, né, ela traz o quê? Brilho. Traz aí proteção pra vocês, né? Proteção pro casal, proteção pro relacionamento. Pra mim, essa carta, ela fala muito de reconciliação, né? Das coisas ficarem bem. Então, assim, é uma energia muito de esperança, de alegria, tá? Vai ser um mês aí de alegria, né, pra você e o seu parzinho, tá? O mês de se trabalhar muito essas questões, né, de perdão. Por isso que eu falo que tem reconciliação, porque a carta da estrela traz também aí aquela questão de perdão, né? De você, assim, realmente perdoar, tá? É uma carta que fala de novos amores, tá? Então, como é uma casa que, para os que já estão em um relacionamento, eu vou entender que o amor pode brotar aí de novo, né? Você já viu como é legal quando você se reapaixona pela mesma pessoa? Às vezes, a coisa, você acha que o trem vai estar esfriando, né? Aí, um belo dia, você acorda e olha e fala, poxa, mas como eu te amo, como eu... Como você é tudo pra mim. Então, assim, um amor legal brotando de novo pra aqueles que precisarem, né? Que tiver aí o negócio meio balançadinho, tá? Mas... Uma carta que fala, assim, muito de alegrias, né? Chegando aí pra vocês, novidades, vocês terem confiança no futuro, Fazerem projetos, de repente, aí, a longo prazo, né? Projetarem como casal. Pode ser que alguns que estão namorando resolvam se casar, Os noivos, né? Resolvam se casar. Ou aqueles que estão ficando, resolvam assumir aí um compromisso de namoro. Pode falar também de viagens, tá? Desejos. Então, assim, vai ser legal pra vocês aí, arianos, que estão em um relacionamento, tá bom? Então, saúde. Então, saúde aqui para os arianos, sai a carta do Pagem de Ouros. Pagem de Ouros aí na saúde, pode falar, talvez, de repente, De vocês terem que fazer alguns exames, né? Alguns exames aí preventivos, ou terem que começar a tomar alguma medicação, né? Nada sério, viu? Mas pode ser que vocês tenham que gastar aí algum dinheiro, tá? Com a sua saúde esse mês. Então, os Pagens são muita... Uma energia de movimentação. Então, assim, se movimente, né? Faça atividade física, procure estar legal aí com o seu corpo, Com a sua aparência, né? Com o seu lado estético, aí também tá positivo pra quem quiser fazer algum tratamento estético, ok? Então, vamos lá agora para Finanças. Outra carta de Espadas, tá vendo? Pagem de Espadas. Então, o Pagem de Espadas aqui pra vocês, né? Novamente, fala, olha, pense antes de gastar, né? Não saia aí gastando por impulso. Não faça nada por impulso esse mês no que diz respeito ao seu dinheiro. É um mês aí onde vocês vão ter que pisar, né? No freio mesmo, tá? É... É uma carta também que eu entendo ela o seguinte. Quanto menos você falar sobre a sua vida financeira pras pessoas, melhor, ok? Então, assim, ganhou alguma coisa, não sai contando, né? Abrindo a boca pra todo mundo. Essa carta, infelizmente, ela pode falar aí também de algumas brigas relacionadas a dinheiro, tá? Principalmente, pessoal, olha, se alguém, né? Tiver aqui vivendo uma situação de divórcio. Então, sabe aquela situação de divórcio, né? Que vai separar os bens e tal? Então, isso pode acontecer aqui pra algum ariano, ok? Mas a carta do Pagem de Espadas, ela fala também de novos planos, né? Ela fala aí de notícias inesperadas podendo chegar pra vocês, tá? De algumas surpresas também na vida financeira. Mas é uma carta que fala, olha, use o seu racional, né? Use aí o seu intelecto, tá? Pode falar da assinatura de contratos, né? De documentos, coisas que envolvam dinheiro. Pode ser trabalho, tá? Um novo trabalho chegando aí pra vocês, ok? Ou mesmo, né? Aquela questão que eu já falei de venda ou compra. Alguma coisa que vai gerar aí dinheiro pra vocês. Então, analisem bem, tá? Pra não ter nenhum tipo de confusão, ok? E assim, boca fechada, tá? Vida social. Vida social, sai aqui a carta do Eremita. Então, essa carta, ela fala muito aí de reclusão. Então, pode ser um mês onde vocês não vão sair muito, vão preferir estar mais sozinhos, né? Vão estar bem sozinhos aí, sentindo bem, né? Com a sua solitude. Solitude é quando você fica sozinho, né? E gosta de ficar sozinho. Você com você mesmo, você com espiritualidade. Tá? Então, é uma carta também que pede aí, né? Sabedoria. Saiba escolher os seus amigos. Saiba escolher os lugares onde você frequentar. Pede aí, né? Que você, de repente, não vá a ambientes muito pesados. Ambientes, né? Muito badalados. Porque assim, não vai estar bem com a sua energia espiritual, ok? Então, tenha aí esse sentido, né? De sabedoria, de paciência pra iluminar aí essas questões. Pode ser, né? Que você aí seja bastante procurado também pra dar conselhos, tá? Pra alguns amigos, algumas pessoas, né? Então, lembra aqui de vocês repartindo aqui o seu lado espiritual. E o Eremita é uma carta muito espiritual, né? Então, é a carta do grande mestre, do mestre, né? Então, pode ser que vocês sejam aí chamados pra estarem conversando, ensinando, né? Algumas pessoas aí, socialmente, amigos, pessoas que vocês se relacionaram ou vieram conhecer, ok? E finalizando a tiragem de vocês aqui com a vida profissional, vem a carta da torre. O arcano maior da torre. Então, queridos. O arcano maior da torre, a gente sabe que é uma carta que fala aí de coisas acontecendo, né? Coisas inesperadas acontecendo. Então, ela pode trazer aí pra alguns, tá? Demissão. Pode trazer pra alguns aí, né? Alguma coisa que você não estava esperando, tá? Que, assim... Não seja muito agradável pra você. Espiritualmente falando, né? Essa carta da torre, aqui na casa de trabalho, ela pode falar também da necessidade de você se transformar internamente. Pode ser que o seu ambiente de trabalho seja um ambiente muito pesado, tá? E, assim, algumas coisas, né? Você tem aí que ter uma transformação, uma quebra, uma modificação de valores, tá? Pode ser que alguma coisa aconteça aí até mesmo pra te tirar daquele porto seguro, né? Então, assim... A vida, o universo, de repente, tem outra coisa melhor pra você, mas você tá tão apegado ali naquele mundinho, naquele... Naquele espaço, né? E tal... Então, algumas vezes a vida vem e tira, né? Desaba mesmo, mas pra que você possa, de repente, mudar o seu entendimento. Mudar e ir atrás, né? Receber, de repente, se abrir praquilo que vai melhorar aí a sua vida. Essa carta, ela pode falar de brigas no ambiente de trabalho. Então, olha... Seja muito analítico, tá? No seu ambiente de trabalho, faça as coisas muito certas, muito corretas. Não entre em esquemas, tá? No seu trabalho, ó. Isso aqui eu vejo acontecendo, principalmente, depois do dia 20. Não entre em esquemas errados. Não aceite propostas erradas, sabe? Ah, mas eu vou ganhar tanto. Não! Você não precisa disso. Não faça isso porque pode dar errado, tá? Pode, assim, dar muito errado, viu? Pra alguns aqui, pode falar de... É... Uma restauração aí na sua vida profissional, tá? No seu trabalho, né? Então, alguma coisa aí acontecendo pra você se renovar. Eu vejo isso aqui muito como renovação. Então, é... Tenham esse entendimento aqui, né? De fazer as coisas certas. Eu sempre falo, gente, tudo aquilo que a gente faz certo, dá certo. É só fazer certo que as coisas dão certo, tá? Então, é... Procure agir muito corretamente, tá? Principalmente aqui no seu trabalho. Eu não vejo... Com essa carta aqui, sendo um mês muito positivo. Pros arianos que estão em busca de um novo trabalho. Pode ser que aconteça de você ser chamado exatamente em algo, né? Que você não queria ou que não é aquela minha área. Então, assim, pode acontecer isso aqui. Até pra quê? Pra te trazer um novo entendimento, né? Pra te trazer aí essa transformação, essa quebra. Modificação de valores, né? De comportamentos, tá? Pode ser que vocês recebam também alguma advertência no trabalho. Mas tudo isso, pessoal, recebam com o intuito de evolução, de melhoras, né? De crescimento, tá? Então, não se acomode, né? Busque sempre estar aí evoluindo, crescendo, aprendendo, modificando, entendendo. Infelizmente, até hoje, a gente vê pessoas, assim, que não aceitam a evolução, né? Não aceitam. Pessoas que falam, não, eu sou da época lá da máquina de datilografia. Então, isso aqui pra mim tá... Gente, pessoal, pelo amor de Deus. O mundo tá em constante evolução. Então, às vezes, você tá procurando trabalhar numa área, né? E não tá dando certo, vai pra outra coisa. Mas, ah, mas eu... Quantas pessoas existem que são, ó, psicólogos que hoje são gerentes de banco, né? Advogados que hoje trabalham com vendas. Eu sou secretária executiva, designer de ambientes. Escolhi ser taróloga, escolhi ser terapeuta holística. E aí? Eu expandi a minha consciência. Então, encontrei o meu caminho. Então, é mais ou menos isso que eu vejo aqui. E os arianos, né? Tendo que fazer aí esse mês de agosto pra poder evoluir no trabalho, ok? Falei demais com vocês, queridos. Um beijo no coração de todos. Um lindo mês. Recebam aí os recadinhos, tá? Eu amo todos vocês. E até a próxima.